Menino abre fogo em escola na Sérvia e mata oito estudantes e um segurança. Ataque ocorreu no centro da capital Belgrado. Atirador, de cerca de 14 anos, era aluno da escola e atirou primeiro em professor, segundo polícia. Um adolescente abriu fogo em uma escola de Belgrado, na Sérvia, nesta quarta-feira, três, e matou oito estudantes e um segurança. Segundo a polícia local, o atirador, do sétimo ano, tem cerca de 14 anos e foi preso. Ele entrou em uma sala de aula e atirou primeiro em um professor, que ficou ferido. Na sequência abriu fogo contra os alunos, ainda de acordo com autoridades da capital Serva. Outras seis crianças, além do professor, estão hospitalizados, de acordo com o Ministério do Interior do país. O colégio onde ocorreu o tiroteio é a escola primária Vladislav R. Ibnicar, e fica a bairro de Vracar, no centro da cidade. Vi crianças correndo para fora da escola, gritando. Os pais vieram, eles estavam em pânico. Mais tarde, ouvi três tiros, disse uma aluna de uma escola ao lado da Vladislav Ibnicar, a TV estatal RTS. Mila Milozevich, pai de outra aluna, contou à rede local em um que sua filha estava na sala onde o criminoso abriu fogo, mas conseguiu escapar antes de o atirador começar a abrir fogo. Ela disse que, o menino, atirou primeiro contra o professor e de Pius começou a disparar deliberadamente, relatou. Em comunicado, a polícia disse ainda que há mais pessoas hospitalizadas e que uma investigação foi aberta. Tiroteios em massa são raros na Sérvia, que têm leis de armas muito rígidas. Mas ainda há um forte mercado paralelo de armas cladestinas no país, que são resquício de conflitos locais na década de 1990, como a Guerra da Bosnia, em 1992.